Nossa ideia é trazer para esses cinco dias de vivência o que a gente tenta viver aqui, né? O que a gente tenta fazer no dia a dia, no nosso cotidiano. Diz que faz com isso, você tem que comer um quilo de sal junto. Um quilo de sal essa semana. Vai sair um quilo de sal no corpo, eu acho, no suor. Sempre tentando se movimentar, abrir essa rede, né? Fazer as conexões entre as pessoas que estamos fazendo o mesmo, que estamos na mesma busca, na mesma pulsada, na mesma frequência, fazer junto, né? O ideal da construção é que qualquer um possa ter autonomia para fazer sua própria casa, né? Permacultura não é só a bioconstrução, né? Permacultura não é só fazer uma agricultura sustentável, né? Então, o termo, ele cresceu, né? E acabou abarcando outros grandes temas, né? A questão da espiritualidade, da cultura, da gente valorizar essa cultura popular, tradicional. Quando você trabalha com a bioconstrução, você está fortalecendo a economia local, né? Você está usando menos combustível fóssil, né? Você está impactando menos, né? Você está gastando menos energia, então suas ações estão mais eficientes. Você não sabe fazer adobão, né? Você não sabe fazer adobão, tá uma vergonha, menino. Super difícil, não? Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. E onde? Você tem que fixar a linha, tanto aqui como lá. Estica ela bem esticadinha, para você colocar no adobão reto. Normalmente, a gente coloca ele dando espaço. No caso, esse aqui talvez falte uma batidinha. Mas não é tão necessário. Cobre é 60% areia e 40% argila, né? E no reboco, a gente também usa uma mistura assim. Só que no reboco, a fibra que a gente está usando é a fibra do cocô de cavalo. Agora, no cobre, a gente precisa de fibras maiores. As palhas são o ferro da construção. As palhas vão fazer que a caça fique monolítica, uma peça só, né? O recomendado é algum tipo de palha do cereal. Algum cereal. Trigo, cebada, arroz. É importante que a massa do cobre não seja uma massa muito úmida. Porque eu vou fazer... Eu quero subir 40 centímetros por dia, ou 30. Se eu fizer muito úmida, na hora que eu faço essa altura, ela vai cair. Ela vai amolecer. É o que eu quero da vida. Eu quero criar filhos de um jeito legal e em paz. Não quero ter que correr atrás para viver em paz. Eu quero viver em paz. E para isso, escolher morar na roça. Morar numa cidade mais pacata. Com isso, eu trouxe a minha permacultura como ferramenta para construir a casa da família. E o fato de escolher construir com terra foi envolvendo meus vizinhos. Foi envolvendo minha família. Minha filha, com um ano e meio, dois anos, passou a estar vindo na obra direto. Brincar com barro. Mexer no adobão. E andar por isso daqui tudo. E a presença dela, a presença da minha companheira na obra. E eu não precisava falar, não mexe nisso que é cimento. Foi cada vez mais me deixando feliz com o que estava fazendo e curtindo a vida que a gente estava construindo. Que todo mundo nasce com esse sonho de ter uma casa. A casa de vocês está marcada com um pedacinho de cada um aqui. É participar da construção dela, ter um pouco de lição, de aprendizado, mas sobretudo de crescimento. E eu acho que a bioconstrução, ela oportuniza isso. A gente crescer pessoalmente. Quando vocês falam professor, eu acho que eu me deixo chamar professor se você também se deixa chamar professor. Porque eu acredito numa educação onde todos estamos aprendendo sempre. Então eu estou aprendendo com vocês aqui. Se eu posso ensinar algo, eu estou tentando ensinar, né? Do dia que começa para frente, aí somos todos os que estamos, né? Não é só eu, depende dos que estão participando, dos que se inscreveram, dos que vêm como apoio, dos que vêm como bolsista. Já depende de todo mundo, né? E acho que minha missão é colocar isso nas missões das pessoas. Para que cada um possa se realizar, né? O que eu aprendo e faz sentido para mim, seja passado.